Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a dica é de culinária, como fazer cuscuz de tapioca. Vou ensinar essa receita pra lá de gostosa. E pra começar, você vai precisar dessa tapioca granulada. Bom, você encontra facilmente em supermercados, tá bom? Vou colocar aqui um copo e meio, lembrando que o meu copo tem 200 ml. Bom, depois que a gente coloca aí a tapioca granulada, vamos precisar do sal. Uma pitada de sal. Cuidado pra não exagirar. Uma pitada de sal é o suficiente. Agora é só pegar o leite condensado, jogar quase que a metade toda dentro aí da tapioca granulada. Olha só. E agora vamos vir com o coco ralado. Vou colocar um pacotinho de 50 gramas de coco ralado aqui dentro da nossa receitinha, gente. Bom, agora vamos colocar o leite de coco. Vou colocando meio a olho, mais ou menos umas 4 colheres de sopa que eu coloquei aqui e vou mexendo, tá bom? Lembrando que você pode substituir o leite de coco pelo leite integral, caso você não tenha. Agora a gente vai mexer isso muito bem, tá bom? Pra finalizar. E é necessário também, depois que você mexer bastante, deixar aí repousando, descansando por 10 minutos. Mexeu? Espera 10 minutos pra dar sequência com a nossa dica. Bom, já vai preparando tua cuscuzeira. E aí, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui. E vou colocar tudo aqui dentro da cuscuzeira. Vou colocar devagar, porque a gente tem mania de derrubar no fundo. Vai colocando com jeitinho aí que dá certo, gente. Só lembrando você que essa receita é muito gostosa, tá bom? E vale muito a pena você fazer. Depois de colocar na cuscuzeira, é só você aguardar 15 minutos. Entre 10 a 15 minutinhos pra ficar pronto. Depois que ficar pronto, você vem com uma faquinha e sai passando assim nas laterais, como vocês estão vendo aqui. Só pra facilitar na hora da gente puxar o nosso cuscuz de tapioca, tá bom? Agora que eu puxei, com a ajuda aqui desse pano de prato, porque tá bem quente, vou colocar no prato. E olha só, gente. Sai perfeitinho, bonitinho. Vou colocar um pouco mais de leite condensado aqui por cima, pra ficar ainda mais gostoso. Gente, isso aqui gelado é bom demais. Depois que você acabar, você coloca aí na geladeira, porque gelado é muito, mas muito gostoso. Vocês não têm noção do quanto fica bom esse trem gelado. Colocou aí o leite condensado, já está pronto. Caso queira consumir assim quentinho, pode consumir. Caso queira colocar na geladeira, fica à vontade. O meu gosto, muitas vezes, pode não ser o seu. Eu prefiro gelado, você pode preferir quente. Então é bem opcional o que você quiser, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. Gostosinha, muito boa receita, diferente pra você fazer aí no fim de semana na sua casa. E vou até partir aqui um pedacinho pra vocês terem assim uma noção mais ou menos de como que fica por dentro, tá bom? E gente, vale muito a pena. Convido você, se é novo aqui no nosso canal, a se inscrever, ativando as notificações. Beijinhos e tchau, tchau. 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 Tchau.